Pensa numa pessoa irritante. O que dá pra fazer pra que a gente consiga mudar os nossos sentimentos em relação a essa pessoa? A primeira coisa é entender por que que essa pessoa é irritante. A segunda coisa é ter a consciência de que você se irrita com ela, mas não é ela que te irrita. Porque dessa forma, você é responsável por esse sentimento e não é ela que é responsável pelo que você está sentindo. A terceira coisa é antecipar quando que você vai se irritar com essa pessoa. Porque aí você já tem planejado um comportamento diferente. Feito isso, é preciso, então, repetir essa mudança de comportamento na qual você se sentiu melhor, pra que você tenha isso cristalizado. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ressignificar essa pessoa. Porque aí ela passa de muito irritante pra menos irritante, passa a ser indiferente e quem sabe um dia até mesmo você possa sentir gratidão por toda essa experiência que você viveu com essa pessoa que era irritante. Mas que hoje não é mais. Então, vamos lá.